E eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, governador pelo Democratas. Governador, bom dia. Bom dia, Otávio. Um prazer estar aqui contigo e com todos que o acompanham nesse momento. Bom, muito obrigado pela visita ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Esteve lá com a nossa diretoria, esteve também no Band News, conhecendo toda a casa, não sei se já conhecia em detalhes, e agora passando aqui pelo nosso Terra Viva também. Bom, governador, vamos aproveitar e vamos falar da pujança do agronegócio. O agronegócio é a base da economia do Mato Grosso e já há um bom tempo vem crescendo cada vez mais. Poder puxar por aí. É isso aí, Otávio. O estado de Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro das principais commodities agrícolas. Nós somos o número um em termos de produção de soja, de milho, de algodão. Nós temos o maior rebanho bovino, já somos o maior produtor de etanol de milho. E além de sermos o maior, Otávio, nós estamos crescendo e temos grande perspectiva de continuar crescendo nos próximos anos. E o agronegócio brasileiro como um todo, ele é o maior e o mais importante setor da economia desse país. É uma atividade que é feita do Rio Grande do Sul ao Piauí, passa pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, vai ao Norte. E é aquela atividade econômica que tem salvado a nossa balança comercial, que tem trazido dividendos para o país. E uma cadeia muito longa, porque aquilo que é feito no campo, ele passa pelas indústrias de máquina, de equipamento, movimenta aí tantos e tantos outros setores. E nós temos a honra de estar hoje lá como governador do estado de Mato Grosso. E acima de tudo, desse estado que é grande e que produz muito e que tem grande perspectiva de continuar produzindo e crescendo a sua produção nos próximos anos. Não sei se você tem esse dado, mas quanto representa no PIB Mato Grossense o agronegócio? O agronegócio representa exatamente 50% do PIB. Metade do PIB do nosso estado vem do setor primário, da produção agrícola. E agora nós já estamos na segunda onda, que é da agroindustrialização. Nós temos, por exemplo, sempre fomos o maior produtor de milho já há muitos anos. E agora nós já estamos transformando esse milho em etanol, em DDG, gerando mais valor agregado em uma indústria bem tecnificada. E o estado realmente continua crescendo nessa agroindustrialização, na segunda onda, já que nós temos grande capacidade de produzir esses alimentos nas proteínas vegetais. E esse crescimento, essa pujança da economia do Mato Grosso, puxada pelo agronegócio, é coisa de criança, é coisa recente. O governador, pela idade que tem e eu tenho, a gente pôde acompanhar isso. E o negócio começou num trabalho do grande Alisson Paulinelli, indicado agora para o Nobel da Paz. E o Alisson começou, junto com a Embrapa, a traçar esse caminho para o Mato Grosso. Porque o Mato Grosso era conhecido até então como o local das árvores tortas, baixas e tortas. Era o Cerrado Mato Grossense, com o solo pobre, e a pesquisa fez com que virasse o que é hoje. Na verdade, Otávio, eu cheguei em Mato Grosso no ano de 1981. Eu tinha 16 anos de idade e fui para lá para fazer faculdade. Eu fiz engenharia elétrica lá na Universidade Federal de Mato Grosso. E quando eu cheguei lá no início dos anos 80, aquele Cerrado era uma terra assim, desolada. As pessoas falavam que aquilo lá só servia para criar calão. As pesquisas que vinham sendo feitas pela Embrapa, ali com o Alisson Paulinelli, começou nos anos 70. E nós criamos tecnologia para a chamada agricultura tropical. E foi a grande revolução na produção de alimentos. Se não fosse isso, o mundo hoje, e o Brasil hoje, não seria o que nós somos. Nós teríamos grande dificuldade. Produzir alimentos, gente, é muito importante. Porque quando você tem alimentos, as grandes guerras, sempre que aconteceram na humanidade, foi pela busca de alimentos, foi pela garantia da segurança alimentar. E quando você garante alimentação para as pessoas, você estabelece a paz. Então, hoje, por isso que eu acho que ele é um homem que merece realmente o Prêmio Nobel da Paz. Porque tudo que foi feito ali na década de 70, toda aquela inovação que a Embrapa fez, e ele foi o grande precursor disso, fez com que hoje o Brasil, toda a nossa resiliência, apesar de todos os problemas que nós temos interno no país, e nós sabemos que são grandes, o agronegócio brasileiro e o agronegócio da agricultura tropical desenvolvida no Cerrado, e lá nós temos muito Cerrado, ele realmente tem salvado o nosso país e gerado aí muitas oportunidades. Bom, governador, nós sabemos que um dos grandes problemas do Mato Grosso está diretamente ligado à questão da logística. É um estado grande, era maior ainda, depois foi dividido em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas as distâncias são enormes. Então, enquanto aqui em São Paulo, a gente tem uma cidade a cada 30 ou 40, 50 quilômetros, 50 já é uma distância grande. No Mato Grosso, quer dizer, o sujeito vai de uma cidade a outra, nas várias vezes que eu estive lá, andar 500 quilômetros numa estrada, numa estrada de terra é normal. É fácil. É fácil, é fácil. É assim, o sujeito sai de manhã daqui, de madrugada, vai lá onde tem que ir 500 quilômetros, à noite está de volta. Não é brincadeira, é assim que funciona. E por isso vocês estão com um grande programa de investimento na infraestrutura, né, governador? Melhorando estradas, criando hidrovias para poder escoar toda essa produção a um custo menor. Claro, tá, viu? O estado de Mato Grosso, como ele se transformou ao longo desses anos num grande produtor de commodities, uma boa parte disso fica aqui no Brasil, mas uma grande parte disso, ela vai para as exportações. Então, veja bem, nós estamos lá no centro-oeste, na região oeste do nosso país, e a ferrovia chegou lá há poucos anos atrás. E a ferrovia, ela é o princípio, e chegou na região sul só de Mato Grosso. Você vê como é engraçado isso, né, Otávio? Quando a gente ouvia aqueles filmes americanos, da conquista do oeste americano, isso aconteceu há 200 anos atrás, era assim, o governo ia construindo a ferrovia na frente, que era um excelente meio de transporte, e a civilização vinha atrás. Exatamente. 200 anos depois, nós não conseguimos chegar no oeste do país ainda com as nossas ferrovias. Ela está ali no Mato Grosso, no sul do estado, mas não chegou a Rondônia, não chegou ainda ao Acre. Está mudando um pouquinho agora, né, Aria? O trabalho do Ministério da Infraestrutura tem focado aí em hidrovias, em ferrovias, para justamente acabar com esse buraco, com esse gap que existe no nosso transporte, na nossa logística. E é muito ruim, né? Existe esse gap ainda, por mais que o ministro Tarciso tenha feito um esforço, o governo federal feito um esforço, o resultado prático é que ainda, por exemplo, não avançou ainda ali para aquela região. Existem perspectivas, existem projetos, mas o fato é que grande parte do transporte da carga nesse país ainda é via caminhão, transportando aí nesses chamados bitrens, grande parte da movimentação da carga brasileira. Perda grande, né, no caminho do caminhão de grãos. Perda. Um aumento de 10%. Um custo alto. Um manutenção de rodovias. Seguro alto. Tudo é muito mais caro. Mas, para isso, o governo estadual existe. E aí que vocês estão botando, literalmente, não é a mão na massa, mas é a mão na poeira da estrada que era de terra e agora está se transformando em autoestrada. Otávio, nós, há dois anos atrás, a realidade fiscal do Estado de Mato Grosso era uma realidade bastante ruim, não era uma situação muito confortável. Nós tínhamos lá salários atrasados, muitas obras paralisadas. Quando eu entrei, quando eu sumi, eu implementei uma dura política fiscal de recuperação. Graças a Deus, nesses dois anos, nós conseguimos recuperar o Estado de Mato Grosso. Com os dados do balanço de 2020, do ano passado, que nós já entregamos na Secretaria do Tesouro Nacional, o REIT do Estado, que era um REIT C, já pulou para a REIT A. Nós vamos investir esse ano em Mato Grosso em torno de 15% da nossa receita. É um dos maiores investimentos, talvez, do Brasil. E tudo isso feito pela pujança que tem a nossa economia, o nosso Estado. E o governo tomou medidas corretas para, primeiro, cortar a despesa e também para melhorar a arrecadação pública. E quando você corta a despesa e melhora a arrecadação, sobra dinheiro para investir. E é isso que está acontecendo no nosso Estado. Esse ano nós vamos ter lá, na mão das empreiteiras, em torno de 1.500 quilômetros de rodovias sendo asfaltadas, um programa de 5 mil pontes de madeira, em parceria com as prefeituras, que vão ser substituídos por pontos de concreto. Um grande programa de investimento em infraestrutura. E essa infraestrutura, melhorando, isso traz mais investimento privado, que vai aumentar as áreas produtivas, que vai baixar o custo do produtor e que vai fazer com que ele tenha mais capacidade de investir também. Você vai criar condições para que o investidor venha. Venha. E aqueles que estão... E aí vocês estão procurando quem como parceiros para a gente ir? Olha, hoje o Estado ainda... Todo mundo. Ele é um Estado de oportunidades. Nós temos lá, assim, uma massa de produtores muito competentes, muito eficientes. Porque, veja bem, dizem, né, Gustavo, Otávio, que dificuldades, ela gera o desenvolvimento de habilidades. Então, se você tem um problema na mão direita, né, e por algum motivo você perde, você vai desenvolver a habilidade na mão esquerda. E assim funciona. O ser humano vem evoluindo. É uma das grandes características que a raça humana tem. Então, lá no Estado de Mato Grosso, por estarmos longe dos portos, com muita dificuldade de logística, com muita dificuldade para desenvolver essas atividades, ao longo dos anos, nós desenvolvemos outras habilidades. Então, a agricultura de Mato Grosso, ela é muito competitiva. O Estado, hoje, ele faz a sua lição de casa. E a gente busca empreendedores, principalmente na área da industrialização. Porque nós temos muita competitividade para isso. Tanto está lá a indústria de etanol. Ela começou há poucos anos, etanol de milho, e já somos o maior do Brasil em produção de etanol de milho e com grande perspectiva de continuar crescendo. Então, todo mundo será bem-vindo para investir nesse Estado que tem muitas oportunidades ainda no agro e na agroindústria. Ok, governador Mauro Mendes? Muito obrigado pela presença e visita aqui ao nosso Terra Viva e ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. E continue nessa linha aí de trabalho que eu acho que é o caminho, né? Como dizem, that's the way, é por aí. É desse jeito. Obrigado, Otávio. Foi um prazer estar aqui contigo, com todos que nos acompanham. E fiquei impressionado aqui de ver, na primeira vez, esse grupo tão espetacular e tão importante que tanto serviço presta de comunicação, de informação à população brasileira nos diversos segmentos que ele atua. Isso aí. E que lidera o segmento do agronegócio, que é o negócio mais importante e o melhor negócio que o Brasil faz, já há muito tempo, hoje em dia reconhecido. É o setor que nós somos mais competentes e a cadeia mais longa em todo o país. Muito obrigado, governador. Boa viagem e até a próxima. Até breve.